Hoje é festa lá no meu app Pode aparecer Acorda, Eric O que é, Eric? Mano, como é que você não tá na minha casa, velho? Tava aberta a porta Não tava, eu tranquei ontem Você não pegou a minha chave de novo, né? Negativo Você acha que eu faço essas coisas? Pera aí Ian, devolve a chave da minha casa Ian, por que você... Mano, de novo a chave da minha casa Eu não peguei a chave da sua casa Ah, não E você entrou a travessão na porta Sim, entrei É, você não sabe se eu sou um super-herói? Nossa, é o quê? Duvida que eu quero que essa janela saia voando? Vai, quebra aí Só que eu não tenho dinheiro pra pagar Te quebrar, eu tenho que pagar Você não era rico? Não tinha mordomo? Não tinha motorista? Não tinha não sei o quê? Ah, fazendo pouca view E seu canal tá bem? Tá ótimo Tá fazendo bastante view Negativo E os Fuse Your Family, tá da hora? Não, tem um monte de gente esquivando com o bagulho de zoom Ô, cara Esses caras é mó otário, né, mano? Cê é louco? Né, mano Não curte esses caras Mó vontade de dar um soco na boca É bem dado Não, mas vai que esse cara não sabia, véi Ah, não tô nem aí Não tá dando soco na boca mesmo assim Ah, mano, não faz isso com os caras Coitado dele E a Regis? Vem a Regis Cê gosta dela, né? Negativo É, sim Ó, tem um pão Mano, cê vai abrindo minha geladeira e catando meu pão Tô com fome, véi Só tem um Cê me deu mais um pão, obrigado Não, tem dois Eu tava com fome mesmo Mano, mas fala aí, a Regis Cê tá querendo? Pode ser a Não, a Regis tô Tá ligado Ah, mas tem aquele cara lá, né, mano? Que cara? Ô, Arthur Que Arthur? Que Arthur? Mano, não fica velho comigo, sério Eu vou te falar uma parada, véi O quê? Eu e o Arthur ficamos jogando até tarde, ó Que diz que era seu amigo? Oi, Ian Volta aqui Cai, Ian Ele tá na casa errada de novo Mano, relaxa Tudo vai ajudar você, mano Porque eu ficando amigo dele Ele fica mais longe da Regis Ele fica longe da Regis E você chega nela Ah, pode crer Entendeu? Bora pra escola Tô aqui nascendo atrasado Então vamos com o seu carro, né Que você falou que tinha Motorista, tá? Cadê ele? Eu nem trouxe Guardi na casa do meu cachorro Você não trouxe ou você não trouxe ele? Mano, eu sou a caipira Cai fora Então bora Ai, ai Vamos ver quem tá na escola agora Arthur? Oi E aí, beleza? E aí? Beleza E o jogo outro foi massa, né, mano? Nossa, foi muito top, na moral Ué, você viu o Ian, mano? Hum, não Deve que tá na sala Sei lá E seu namorado? Também deve que tá na sala Deve que tá na aula Mas a briga desse aí já acabou, né? Vocês não tão mais tretando Ah, mano Sei lá Ah, mas o que é, velho? Você só tá curtindo sua namorada, velho Hã? É, você só tá curtindo sua namorada Só falei a verdade, calma Não precisa me bater Mas você vem falar a verdade Eu vim falar que você não gosta dela, de verdade Tá Como assim? Ah, sei lá, mano Eu ouvi dizer que Você colocou outra menina Ah, Deus Por que você tá encostando em mim? Mano, calma, velho Eu sou uma amiga É sério, mano Mandaram até foto E você sabe de quem eu tô falando Você sabe Volta aqui Arthur? O que que é? Você sabe de quem eu tô falando Não sabe? Não Sabe sim De quem? O que que eu falo mesmo? Uhum Da Cecília Sério, isso? Você sabe, né? Ah, mano Mas não tem nada de mais Você sabe que eu sei Que você sabe Que nós sabemos, né? Hã? Você tá ficando louco Você só deve tá Quer que eu mande a foto Com o grupo da sala? Eu mando Vai, manda aí Manda aí, eu quero Pronto Ai, depois eu vejo Ai, eu não tô nem afim de ver Sério, isso mesmo? É, então vamos lá pra sala Lá que a gente tem a mesma aula agora Bora O que que vocês estão fazendo com a professora, mano? Hã? Peraí Que professora? Oi Eu dormi tanto Essa aula Trocou de professora O que? Ela trocou de roupa Eu já vi esse nome em algum lugar Sei lá Eu acho que é numa série Que eu assisti vida Alguma coisa assim Obrigado Mano, para de cantar a professora, Ian Mano Ela Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Desculpa Eu já vou te responder Flux Por que você tá dançando, Arthur? Seu namorado tá ali, ó Calma, calma Então, beleza E aí, Carol, beleza? Ei, Flux E aí, beleza? Vamos sair hoje? Eric, dá licença É, vamos lá Falou, Arthur Vamos, vem, Carol Eu te pago um lanche Não, vai lá com a Flux É, vai lá com a Flux Deixa a Carol aqui Vamos lá, Carol, vem Ok, então vai lá com ele Oi, ó Oi, ó Aproveita, venha Vem, vem Vem Que, o que? Carol, vai, leva na sala Vai, vai, vai Onde que é a sala? Não tem onde a... Essa aqui Você é boa, hein, cara Ela não tem nem direção Vai, vai, vai Valeu, valeu Valeu, valeu Carol, Carol Aproveita Pera aí Ô, Arthur Desculpa interromper, Arthur Flux Arthur Mano, onde é que tá sua namorada, cara? Ela não saiu comigo E se você não percebeu O Ian também não tá na sala Não sei, eu tava conversando Com a professora Isso é um negócio de química É, Arthur Sua namorada não está na sala E o Ian também não está na sala Quê? É, é, dá uma ligada Vamos procurar eles pelo colégio Carol Não sei como que eu vou te falar isso Mas... O quê? Eu sinto que quando... Quando... Calma, eu preciso de coragem Quanto mais perto eu chego de você Mais o meu coração bate forte Eu acho que isso pode ser alguma coisa Eu acho que eu também sinto isso Sério Então, vamos se beijar Vamos Mano, a moral Não sei onde é cristão, Arthur É, mano Tô ficando puto já Mano, tem a última sala Caraca, deixa eu ir parar É a última sala Será que ela foi pra casa, mano? Não, tem a... Mano, você também tava beijando a professora, né, velho? Eu não tava beijando Tava perguntando o negócio de química Quem que pergunta o negócio de química Encostando os lábios Um no outro Eu não tava Não? E a foto que eu mandei no grupo? Ah, tá Mano, tem essa sa Ih, caraca Que bonito, hein? Ian, Ian Ian Arthur Será que você atrapalhou o casalzinho aí? Eu acho melhor você atrás dele Ele tá voltando pra escola, Arthur Vai, vem Vai, 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 vai Peraí Não, Arthur Peraí, eu não sei o que eu fosse Eles são meus amigos Ah, não, ferrou Meu Deus Ah, deixa eu sair Deixa eu sair Sai Cadê, cadê? Cadê? Oi, Ian Peraí, eu te ajudo Arthur Vem aqui Legal, eu fico Morreu a cocada Corre, galera Oi, Ian Ele já foi embora Ian Para de correr Não preciso tentar, cara Eu tô aqui O que aconteceu, mano? Como assim, velho? Você tá de sacanagem Que você beijou ela, mano Ela beijou bem? Mais ou menos Como assim, mais ou menos? Não sabe, já? Não, ela é aquela boca cadeada Tô falando sério Tô na risada, ô Ô, mano Por que que você correu, velho? Porque eu tive que correr Ficou com medo De apanhar Do Arthur, né? Negativo Eu quis fazer uma cena De herói Oi, a professora nova Ah, já peguei também Eu sei Eu peguei a foto E mandei pra sua mãe Por que que você Tá, eu vou Tá, dane-se, mano Eu vou Ó o Arthur paradão ali E aí, Arthur E aí, Arthur Tudo bom? Arthur Não dá pra me responder? Tá bravo? Tá bom Bem feito Que o cara pegou sua namorada Ha! Seu forno Olha aqui, ó Olha aqui essa foto aqui, então Que foto? Pera, sou eu? Não No ban... Como é que você ia foto no banheiro? Como assim? Seu forno Como assim? É o que? Você tá louco, mano? Apaga com sua foto agora Vai Não Oi, me ajuda Ah, é? Então eu vou mandar uma foto Que você tava pegando a Cecília pra todo mundo Inclusive pra sua namorada Ah, pode mandar Tá bom, então Não quero mais ela mesmo Cadê? Cadê? Seu corno! Olha pra cima Seu corno! Como assim? Cara, escalou a escola, velho Peguei a escada Sua ame aranha Peguei sua ex Que ex? O que, ô? Cecília Qual das? Tá lotado Cecília Cecília 1, Cecília 2, Cecília 3 Aquela gata lá que eu falei que eu ia pegar Qual das? Ah, tá Esquece Eu vou embora Fica aí em cima Só pra avisar, tá? Que a escada em emergência Eles vão tirar daqui a pouco Woo!